Beleza pessoal, boa tarde, maravilha demais! KM2 para o Brasil, Brasil precisa saber o que é isso, hein? Olha, 24.6, quem vai falar é o meu amigo aqui, o dono do carro, o senhor André, da cidade mais maravilhosa do Brasil, o André Bahia, os caras do grupo da TUCS lá é seguidor, mas persegue, mas segue, vai ver o vídeo, não tá acreditando, né? Tá bom, hoje é dia 6 do 2 de 2020, boa tarde! Beleza galera? KM2 para o Brasil, e aí André? Porra, surpreendeu cara, completamente! E o nosso amigo, como é o nome? Carlos. Carlos, tá junto né Carlos, código de voante né? Muito bom! Você tem a TUCS com gasolina né? Tenho, 2010. Com GNV? GNV. Quanto que a sua TUCS faz na gasolina? Na gasolina, tá fazendo móvel aqui. Opa, 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 ó, 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 detalhe, o que aconteceu agora? Acabou a gasolina né, depois de muito tempo parado aqui, o que, uns 2 minutos parado aqui. É, olha só para vocês virem aí ó, com o ar condicionado ligado, eles vão falar que é montagem né? Não, montagem não é não. Que eu já sei disso, que ele sempre fala mesmo, esse mal lá, que ainda não conhece o KM2 né, Talvez tá pesquisando aí na dúvida, mas vou mostrar para vocês aí ó, ó, 24.6, vou dar a partida aqui, é capaz de pegar, vamos ver né? Dá a partida aí André, para eles verem que a sua mão mesmo está dando a partida. Vai. Peraí, peraí, deixa eu colocar aqui no... Vai. Mais uma? Tá bom, não é o dia da bichinha não, deixa quieto. Acabou a gasolina. Meus amigos, que acompanham o KM2, eu vou dizer uma coisa para vocês, é KM2 para o Brasil, e esse carro aqui, TUCS, graças a Deus, é o nosso carro-chefe. Ó, dá uma olhada, para você ver ó, TUCS lá fora, ó, TUCS lá fora, e TUCS aqui dentro. André, quanto que esse carro fazia? Aliás, você veio do Rio de Janeiro, que lugar do Rio? De Santa Cruz. Tá acompanhando há quanto tempo já o nosso trabalho? Ah, já tem um bom tempo já Luiz. Você tá, você faz parte lá do grupo das TUCS? Faço parte lá do... É grupo oficial das TUCS né? Isso. Tem uma galera lá que acompanha, tem uma galera lá que já tem o sistema, tem uma galera lá que fala que não funciona, que critica. E aí, eu vou falar para você, você acompanha a instalação? Acompanhei. Do começo ao fim? Do começo ao fim. E o aparelho, você viu? Viu o aparelho. Deu para ver? Deu para ver. Deu para ver, analisei o aparelho. Deu uma analisada? Aí é o seguinte, foi meia hora de instalação? Foi mais um pouquinho. Pouco mais né? Um pouco mais. Pelo que você viu da instalação lá, mexe no motor do carro? Não. Mexeu nada? Não mexeu nada. Então é tudo tranquilo, e o carro perdeu força? Não perdeu força não né? Ganhou um pouquinho mais aí. Até ganhou né? Agora a pergunta que não quer calar. Lá no Rio de Janeiro tem despachante bom para pôr o KM2 no documento? Rapaz. É porque os caras estão falando que você alterou o carro, vai ter que mexer no documento do carro? Não mexe nada. É a mesma gasolina? É a mesma coisa, não mexe nada. E aliás a gasolina é comum né? Gasolina é comum. É a minha gasolina que foi feita o teste ou a sua do seu carro? A minha pô. Tirou do tanque toda a gasolina e fez o teste com a minha gasolina. O pessoal acha que eu tenho uma gasolina especial, sabe? Para poder fazer o teste, você acredita nisso? Ele fala assim, não, eles tem uma gasolina lá especial que ele faz lá. Se eu tivesse essa gasolina especial aí, eu estava vendendo ela. Então a minha também é especial né? Pois é, maravilha. É KM2 para o Brasil, quanto que a gente fez? 24.6. Com quantos litros de gasolina? Dois litros. Maravilha demais. Valeu a pena então você ter saído do Rio, rodou 500 quilômetros para vir aqui? Com certeza Luiz, valeu a pena, com certeza. Galera, o pessoal está saindo do Rio, de Joinville, Santa Catarina, de Brasília, do Pará, do Maranhão. Todos os cantos do Brasil aí, porque com esse negócio da pandemia né? A gente não está podendo sair. Fica preso né? Fica preso, mas olha, KM2 para o Brasil, eu estou chegando. Eu vou avançar nesse país todo, camisa até a camisa. Já é do KM2 hein? Está tudo isso aqui ó, porque é carro chefe. E aí quem não conhece, eu chamo, venha conhecer e vem saber o que é. O pessoal que falou lá que não funciona, que é picaretagem, vem saber. Eu desafio esses caras que falaram aí que é picaretagem, vem fazer se você tem uma tuxo. Eu quero só você que tem uma tuxo, que acha que é picaretagem. A minha está ali ó. Vou mexer o tanque da minha e da sua. Se a minha acabar, a gasolina ela é sua. Agora se a sua acabar, meu filho, você vai deixar ela. E eu vou desmontar ela todinha. Eu não vou querer ela, eu vou desmontar ela todinha. Falar essa daqui não é bom, vou desmontar ela todinha. Está lançado o desafio. Isso aí, Alex. É KM2 para o Brasil. E vamos chegar. Vamos que vamos. KM2 galera, vamos que vamos. Olha aí ó. 24.6. Show.